Gente, último dia do ano, só gratidão por tudo, eu ia passar o Réveillon sozinha, só que tem uma pessoa que eu gosto muito e eu consegui trazer ela pra cá, né? Uma amiga minha que é super doidinha. Vem cá, chega! E Dani, o que? Vem lá, rapaz! Eu tô mais sentindo, poisada. E ela veio... Meu Deus do céu! Vai! Olha, que louco, hein? Essa menina me aperriou aqui só. Até que eu consegui, viu? Eu quase que não vi, mas serra talhada, não tem nada pra fazer, como aqui também não tem. Mas vamos nessa, a bichinha tava aí, ia passar sozinha. Tava assim, meio desanimada, aí eu sei, né? Pra alegrar, né? Pra alegrar, pra alegrar. Que ela tem uma energia tão forte e onde ela chega é desse jeito. E você sabe disso, né? Tá linda, tá linda. Mentira, tá linda. A gente vai tá tentando mostrar o nosso último dia do ano aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Pois é. Não é isso? Assim, meu filho não me mate, eu jogo, ó, último dia do ano, calmo e tranquilo, de leve. Como é que vai ser, Maria? O emprego de hoje vai ser pesadíssimo. Vai não, vai não. É superior. Então é isso aí, vamos, né? Vamos embora. Bora, bora, bora. Tá, o vlog de hoje, eu vim aqui almoçar na casa da minha amiga, que ela fez um almocinho especial pra mim, não foi, amiga? Sim, sou pra casar, viu? Eita, pô, respeita. O que que tu acha disso, Raely? Muito interessante. Será que ela cozinha bem? Não sei. Cozinha bem, galera? Ô! Tu cozinha... Qual a receita aí? Maionese, cargassada... Nós só gostamos de cuscuz com ovo. Não tem cuscuz com ovo aí, não? Não sei fazer cuscuz. Poxa, estamos a fazer um cuscuz. Tu é de uma amiga do Sul, né? É isso aí, vamos lá. Vamos comer agora uma comidinha feita por minha amiga, valeu. Gente, eu não... Eu vou deixar isso. Bora. Gente, eu não consegui gravar depois do almoço, porque eu estava um pouco cansada. E acabei tirando minha tarta pra descansar um pouco. Mas, gente, então, o que falar de 2020, né? 2020, pra mim, foi um ano muito feliz e, ao mesmo tempo, triste. Por quê? Eu consegui realizar vários sonhos. Consegui conquistar meus objetivos. E não tem coisa melhor na vida e mais satisfatória do que você conseguir realizar um sonho. Do que você conseguir... Do que você traçar uma meta e você conseguir chegar lá. E foi isso. Foi um pouco difícil, mas também foi muito feliz. Sou grata por tudo, gente. Por tudo. Vocês não têm noção do quanto eu sou grata por tudo que aconteceu na minha vida. Grata às pessoas que estevem comigo até hoje, que me deram toda a força, todo o apoio. Confesso pra vocês que, assim... Andei, sim, passando por momentos difíceis. Mas, graças a Deus, hoje em dia eu estou muito feliz, muito realizada com tudo que vem acontecendo na minha vida. Sou muito grata a vocês por sempre estar me apoiando, sempre estar me abraçando, me dando força. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz em cada mensagem que eu recebo. De carinho, as pessoas falando que gostam do meu trabalho, que eu tirei pessoas de depressão. E não tem coisa mais gratificante na minha vida do que isso. Do que saber que eu estou ajudando pessoas que têm depressão. Entendeu? Quero desejar a vocês um 2021 cheio de realizações, de aprendizados. Que vocês possam conseguir atingir todos os objetivos de vocês. E é isso. Meu 2020 resume, sim, gratidão. Gratidão por minha família. Gratidão por meus amigos verdadeiros que eu arrumei. Gratidão por tudo, velho. Não tem coisa melhor na vida do que você estar feliz, do que você estar em paz. Procurem sempre estar em paz, procurem sempre estar feliz. Vem cá, amiga, chega. Não. Tô acabada. Feliz ano novo pra vocês. Que Deus abençoe muito. E é isso. Vai terminar. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês possam atingir todos os seus objetivos, todos os seus sonhos. E gratidão. Muito obrigada por tudo. Muito feliz. Muito feliz mesmo. E essa perninha, assim. Peço desculpa a vocês se eu deixar a desejar. Confesso pra vocês que eu venho tentando melhorar cada vez mais. E é isso. Meu 2020 resume, sim. Gratidão. E 2021 vai vir muitas novidades por aí. Muita felicidade. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram do conteúdo, se não. E vou estar procurando melhorar cada vez mais pra vocês. Se não, paciência, viu? É, se não, paciência.